Música Durante o tumulto na sala da sétima série da escola, a polícia e a guarda municipal foram chamadas. O aluno de 17 anos estava ameaçando um professor. O adolescente teria tentado jogar uma cadeira nele após receber o resultado de uma prova. Pegou o teste, a avaliação, amassou e jogou no lixo. O professor reclamou e ele não atendeu o professor. E continuou circulando na sala de aula sem atender o professor. E o professor então pediu que ele se retirasse da sala. Fez uma anotação no diário e pediu que o aluno saísse da sala. Quando o aluno menor soube que a mãe estava na escola, ele ficou extremamente nervoso e começou a ameaçar o professor. Para tentar diminuir o problema, para tentar acalmar o problema e tentar resolver o problema, eu encaminhei o aluno para a biblioteca. Certo? Porque até então eu ainda não sabia o que tinha acontecido, não tinha chegado ainda na coordenação. Infelizmente, o professor que estava acontecendo o problema estava na biblioteca. Na hora que o aluno entrou na biblioteca e viu o professor, ele imediatamente pegou uma cadeira, certo? Uma cadeira de ferro, levantou a cadeira para jogar no professor. O caso será encaminhado ao conselho tutelar. Segundo os próprios alunos, este foi mais um caso de violência na escola Juscelino Kubitschek, bairro Coroa do Meio. Eles dizem que tem sido comum brigas por aqui. O que é que acontece sempre por aqui? Briga, ameaça. Eu estou esperando uma menina, porque tem sete meninas lá na esquina. Apesar que eu já passei por uma, né? Eu vi. Como? E eu por várias. Tentando me bater, puxar meu cabelo quando eu passo, puxar meu cabelo. É difícil. Vocês já viram alguém, algum estudante armado aqui? Já. Com o que? Faca. Com as vezes. Me matou o filho. Tentando ameaçar o outro. Os pais de vocês, como é que fica? Assim, meu pai queria me tirar dessa escola, mas como eu sou acostumada aqui, eu não queria sair. Observe na camisa de uma das alunas, sigla da torcida Trovão Azul. A provocação entre torcedores de times de futebol é um dos motivos da violência em escolas públicas. Um dos problemas graves que a gente tem na escola está relacionado com a questão de torcidas organizadas. Inclusive, a gente já proibiu manifestação de torcidas organizadas dentro da escola. Existem algumas pichações dentro da escola de torcida organizada. A gente já tentou eliminar essas pichações, mas elas são constantes. No final de semana, a prefeitura não dá a devida assistência em termos de segurança dentro do prédio público. E aí a escola é invadida constantemente e tem essas pichações. Mas as facas que já aconteceram aqui dentro da escola foram todas relacionadas a problemas entre alunos. E não a problemas de aluno com professor. O que a gente tem percebido constantemente é uma grande falta de respeito por parte dos alunos em relação não só a professores, mas em relação a professores, a funcionários, aos colegas, em relação à coordenação, certo? Existe um desrespeito muito grande e cada dia que passa está ficando mais grave.